A estrutura para a grande festa do cinema recebe os últimos retoques. O famoso tapete vermelho por onde passam as estrelas indicadas ao Oscar já foi posicionado em frente ao Teatro Dolby, em Hollywood. Ele também é o centro das atenções quando o assunto é tendências da moda. É nesta hora que os críticos de moda elegem os melhores modelitos e também os piores. O custo total da cerimônia é estimado em 44 milhões de dólares, segundo o site WalletHub, incluindo US$ 24.700 apenas para o tapete vermelho. No teatro do evento são usados 6 quilômetros de fiação elétrica, além de 32 mil grampos, 12 mil flores e mais de 55 litros de material de pintura. A premiação é no próximo domingo.